A foia do coqueiro não embalança mais Cadê meu lindo amor que eu não vejo mais A foia do coqueiro não embalança mais A foia do coqueiro não embalança mais Cadê meu lindo amor que eu não vejo mais A foia do coqueiro não embalança mais O fogo quando se apaga no fogão deixa o calor O amor quando se apaga no coração deixa a dor A foia quando cai não embalança mais O fogo quando se apaga no fogão deixa o calor O amor quando se apaga no coração deixa a dor A foia quando se apaga no coração deixa o calor A foia quando se apaga no coração deixa o calor O vento que vai e vem traz notícia de alguém Se tá vivo, se tá morto, se tá nos braços de alguém A foia quando cai não embalança mais O vento que vai e vem traz notícia de alguém Se tá vivo, se tá morto, se tá nos braços de alguém A foia quando se apaga no coração deixa o calor A foia quando o pai não embalança mais Tchau, tchau